Jai Ganesha, Jai Ganesha, Jai Ganesha Pahimam Shri Ganesha, Shri Ganesha, Shri Ganesha Raksamam Jai Ganesha, Jai Ganesha, Jai Ganesha Pahimam Shri Ganesha, Shri Ganesha, Shri Ganesha Raksamam Ótimo, vamos lá Então, capítulo 24 do nosso The Divine Forces of Lunar Nakshatas que já tá ok a página 275 porque você ó águas que curam são a fonte da alegria são a fonte da do alimento e são o fã a fonte da glória o dia do esplendor divino como mães carinhosas como mães devotas por favor nos abençoem nessa vida com o seu carinho supremo é viver da décima mandala e etc aqui a gente já conversou na parte 1 do nosso né do nosso curso na nossa sessão de hoje sobre interpretar a paz enquanto essas águas que curam do processo de mula aqui dentro desse 24.1 aparece ainda a relação de apas com agni no início era o as águas e o espírito parava sobre as águas isso também é uma visão védica depois dessa espírito que parava as águas nasceu o potencial do fogo então fez-se a luz aqui essa luz é mais o conceito de do fogo é claro que primeiro fez o verbo mas desse processo do encontro da água primordial do potencial criativo com o a semente ou com a o estímulo criador é que nasce desse ovócito desse óvulo que nasce pra já pode ter que é a consciência criadora e etc bom então primeiro lugar sobre a paz é essa esse lugar de poder receber uma uma ação criativa enquanto potencial criativo ele é mais digamos casa 3 quanto uma ação da criação é mais a casa 5 ok aqui aparece de novo que nós possamos conquistar o nosso objeto dos desejos do oceano aqui a gente já conversou a disse que nós possamos alcançar um propósito maior que nós possamos é nos fundir a uma existência com significado mais profundo é a nossa interpretação disso daqui aí aqui tem uma parte que eu acho que foi interessante para fundamentar a exposição que a gente fez antes do intervalo que foi em tempos antigos a paz era exaltada como uma grande força de cura no regreda se fala ó águas divinas me cuidem com medicinas deixem o meu corpo saudável livre do mal que possa estar diante da luz do sol por um longo tempo ou seja não enterrado ou não queimado ou qualquer coisa assim ok então é aqui termina colocando assim por suas capacidades cura de cura várias águas sagradas ainda de novo essa ideia de águas sagradas são são tidas como as mais poderosa dos dos instrumentos de cura ok aí vai falar um pouco aqui do himalai etc e tal tem uma parte aqui que eu gostei do aritava veda que ele fala assim as águas são tão as águas bentas né são tão poderosas que elas podem até mesmo apagar o fogo da do ciúme a esposa de um homem ciumento foi instruída de jogar água sobre a cabeça né por é tipo abençoar assim né não é jogar um balde na cabeça do marido dizendo assim como há um fogo queimando dele assim como há uma floresta queima o fogo na floresta queima em várias direções assim esta esse ciúme será saciado ou será curado da mesma forma como fogo é tratado é resolvido pela água o que dá muito a característica psicoterapêutica também e não só uma coisa do tipo ah tô me tratando que a gente tem aquelas águas de cristais água de um monte de forma de benzer etc que leva essa água daqui toma uma tampinha disso e etc né a doutrina espírita hoje em dia ainda tem isso com muita frequência também então tem a perspectiva de que a água ela limpa a gente do mal limpa a gente do pecado limpa a gente do sofrimento psicológico ok mas gente não é a água que você abre da torneira e toma ok é a água que foi transformada em benta a água que foi transformada em um lugar sagrado então esse processo ele é um um poder de purificação rejuvenescimento restauração que faz com que a gente consiga lidar com a dor psicológica e do ponto de vista contemporâneo isso é pertinente porque tem um monte de gente lá com seus milhões e bilhões e etc que continuam às vezes bastante angustiado bastante ansioso bastante triste bastante deprimido bastante não sei o que e etc mesmo tendo um grau de conta bancária de dólares bastante assim mais maior de grande então o que que a gente faz nessa situação aonde o paradigma materialista de que quando você for dono de uma empresa assim ganhar milhões não sei o que etc sua vida vai estar resolvida e quando você vê a tua mente chegou no mesmo lugar só mudou um espaço tempo você precisa ter um processo de lidar com o sofrimento diante da existência essa frase é bem importante lidar com o sofrimento diante da existência que sofrimento diante da existência esse o primeiro é você vai morrer um dia e digamos isso segue um carrinho que é a vida não tem sentido ok porque você só sofre que vai morrer algum dia se você tiver a a a vivência de que isso é uma coisa ruim tem um monte de cultura gente que você morre e renasce isso daí tá longe de ser uma coisa problemática do ponto de vista psicológico essa ideia do ocidental do medo da morte ou da angústia da morte porque você vai morrer e etc tá ainda dentro de um prisma onde um contorno ontológico aonde a morte significa o fim da existência se não tiver isso é esse sofrimento já diminui bastante mas um outro aspecto importante é qual é o propósito da existência que está atrelado algo que vai continuar depois de você desencarnar dessa vida e etc ok a origem do sofrimento é uma pergunta gente muito antiga dentro daquele mundo que não vou chamar nem de védico vou chamar de um mundo de um subcontinente indiano chinês indonésico toda aquela região assim se pergunta muito tempo do tibet até meio que a austrália se pergunta por que que a gente sofre qual é a razão por detrás do sofrimento a resposta ocidental vai ser o medo da morte de uma forma simples o medo do você envelhecer e etc e tal aí que que a nossa visão ocidental vai fazer não envelheça se você não envelhecer você não vai morrer se você não morrer você não vai sofrer ok simples assim mas do ponto de vista dessa cultura você sofre porque você não vê um propósito no processo de encarnar e desencarnar então qual vai ser a resposta dessa cultura sobre esse propósito de encarnar e desencarnar vai estar na próxima nakshatra sendo os próximos capítulos ok mas aqui vai aparecer a limpeza do terreno para construir a próxima nakshatra que é esse sentimento de que o ego como a gente já conversou antes o ego enquanto ele está mais duro e mais expandido do que é para ser ele dificulta um estado de vivência de um de um sentimento de que existe um pertencimento maior ok para essa nakshatra que a gente está agora a resposta pode ficar no nível seguinte enquanto você não pertence a algo maior do que o seu corpo enquanto você não pertence a algo maior do que a sua vida enquanto você não pertence a algo maior do que a sua cidade o seu país ou etc se essas coisas morrerem você vai morrer junto e aqui a resposta vai ser a gente precisa pertencer a alguma coisa chamada consciência deus universo gaia ou qualquer coisa que seja para que a gente quando esse corpo morrer a gente não sinta a pergunta que o nosso processo de consciência findou com essa experiência encarnada a próxima pergunta vai ser como fazer um como de fato vivenciar esse pertencimento mas o primeiro aspecto é é pelo não pertencimento é pelo não yoga que a gente sofre e como que a gente abre espaço para isso a gente se purifica significa de um empecilho ao pertencimento que empecilho ao pertencimento esse é um estado muito duro da membrana do ser nossa ficou poético esse daqui é um estado muito duro da membrana do ser que nem quando você está lá tratando do vata e você passa óleo e a pele não absorve aquela membrana ela está muito impermeável e que membrana é essa eu sou o responsável pelo resultado das ações esse sentimento de aham cara quando ele está muito exagerado ele obstrui ele impede que a gente tenha a vivência do pertencimento e essa apas aqui ou o que você quiser chamar está purificando ou está regenerando a capacidade regenerando é uma palavra melhor regenerando a capacidade da gente se conectar com o todo enquanto que mula fez a desobstrução agora aqui a gente está fazendo samsara janakrama do ponto de vista euvédico a gente está restituindo o agni a gente está ajudando o sistema a conseguir ser de novo um sistema viável essa imagem do panchakarma é perfeito do ponto de vista analógico análogo desculpa porque você tem um processo de quebra com o panchakarma né com o shodhana o sistema vai ele apesar de estar purificado ele está bem quebrado depois ele tem que ter uma etapa de ressurreição do agni ele tem um processo de ficar né na enfermaria ali do agni que é essa nakshata e aí depois você vai começar a ter o processo de irassayana de uma forma mais evidente que é o processo de revitalização para encarar a vida de novo de uma forma mais completa que vai ser o tarachada ok até aqui deseja estudar conosco aí nas playlists e nos links tem informações para vocês acessarem nosso site e verem mais de como nossa vida pode ser muito mais divertida animada inteligente e carmicamente esclarecida nos vemos já namastê um um saranam ganesha um gam nam pata e nam nam ah Amém.